VALADARES GAYA VALADARES GAYA VALADARES GAYA VALADARES GAYA Fernandes, bem-vinda a este jogo, um duelo que se espera muito interessante entre duas equipas que certamente vão querer ganhar, havendo obviamente uma favorita. Sim, boa tarde João, boa tarde a todos que nos estão a ouvir lá em casa. De facto, aqui há um claro favorito que é o Sporting, até pela posição em que está, e do outro lado temos o VALADARES que está a atravessar uma fase menos positiva desta Liga BPA. Uma sequência de jogos a perder, portanto, bastante complicado. Será um jogo difícil para este VALADARES. O Sporting tentará dar continuidade à perseguição dos lugares da frente, tendo em conta que a Liga BPA também é um dos principais objetivos desta equipa, deste Sporting, assim como todos os troféus. Portanto, será um jogo à partida de sentido único, com um claro favorito, mas o VALADARES terá que ir à procura de um resultado positivo porque está a atravessar uma fase menos positiva. VALADARES GAYA, esses dados menos positivos refletem-se nos últimos seis jogos. Seis jogos a perderes para esta equipa orientada por António Silva. O Sporting também não tem tido uma sequência muito positiva. Ganhou ao Atlético-Ariense na semana passada e depois teve duas derrotas contra o Benfica, ou antes disso, teve duas derrotas frente ao Benfica para contexto de Taça de Portugal. E depois também, na realidade, da Taça da Liga. Uma derrota por 5-0 no Estádio da Luz e outra por 4-1, mas já conseguiu recuperar pelo menos o bom estado no campeonato. Apesar de tudo, ainda bastante longe dos lugares onde quer estar, certamente, esta formação do Sporting. Vai trabalhando o Fátima, do outro jogo que já começou e o Sporting começa com bola. Controlo a aparecer por Elisa Solola. Recuperação da recém-estriada Mayara Newhouse. O News, assim é que é. Olha, ouvindo também o que disse na entrevista que fez aqui com o Canal 11. Aqui a jogar atrás, juntamente com Rita Fontemanha também, e a Fátima Dutra também a fazer este corredor esquerdo todo, central lado esquerdo. Vem a brasileira Fátima Dutra, libertando já com o Anateles. Trabalha Anateles, encarando Barbosinha. Tira cruzamento, aparece o corte. Sai novamente o Valadares Gaia, mas rápida recuperação, já está nos pés de Claudio Neto, o esférico. Fátima Dutra, novamente a 17 do Sporting. Hoje não temos Ana Borges no campo, na equipa do Sporting. Na folha de jogo não está. A campeã, a campeã, a campeã também, também o foi, mas capitã, acima de tudo do Sporting. Hoje a capitã da equipa é Rita Fontemanha. É uma surpresa, porque normalmente Ana Borges é uma presença assídua no... É uma máquina competitiva, gosta sempre de jogar. Uma máquina competitiva, de jogar sempre. Mas ela não está na ficha de jogo, portanto, muito provavelmente aqui Mariana Cabral. Há alguma condição física, mas de facto, até porque temos já próximo... Na próxima semana já há uma convocatória, já há um estágio da Seleção Nacional, temos trabalhos da Seleção Nacional. E Ana Borges está lá por lá. Também ela, uma das capitãs da nossa Seleção. O Sporting com várias presenças, nomeadamente também com a presença da hoje titular Diana Silva. Mas há muitas outras jogadoras deste Sporting que vão estar nessa convocatória, obviamente. Diana Silva, que de resto continua no topo de melhores marcadoras desta Liga BP. Em terceiro lugar, com nove golos. Apenas atrás das paifiquistas Jéssica Silva e Chloe Lacaz. Trabalha o Sporting com Maria News. Deixando com Rita Fontemanha, hoje capitã de equipa. E veja-se quem aparece ali à direita, tenta sair a formação do Valadares Gaia. Xandra Davidson aparece naquele lado direito. Normalmente até costumam jogar mais deste lado esquerdo do Sporting, mas hoje a aparecer do lado direito, Ana Teles também mais descaída para o lado esquerdo. Percebemos também nos próximos minutos. E mobilidade deste Sporting, que normalmente apresenta muita mobilidade nas suas jogadoras. Fazem várias posições, já acostumados a essas mudanças e a essa mobilidade das suas jogadoras. Mariana Cabral limpa a camisola, porque a bola bateu lá. Está ali a bola mais gasta. Vai até ao banco, Mariana. Dando indicações à sua equipa técnica. Tenta trabalhar o Valadares Gaia. Não está fácil este princípio de jogo para nenhuma das equipas. Sai a guardiã, Erin Seppi. Ponta-piente para a esquerda. Não consegue controlar aquela bola. António Silva, a bola vai para a zona, não da bancada, mas daquele relevado vertical. Aí vemos António Silva, técnico desta formação do Valadares Gaia. Peste treinadores de 49 anos, com dupla nacionalidade, é português e alemão. Primeira temporada ao serviço do Valadares, estava no Lanque Vila-Verdense. Esteve por lá, de resto, desde 2020. Cláudio Neto, no trabalho. Esteve-se muito bem na dobra, a aparecer Elixia Sulola. Ali, de volta da Cláudio Neto, sabendo do período e da qualidade que tem nos seus pés, normal haver ali uma pressão mais sobre a Cláudio. Sim, para que não possa virar-se a 17 do Sporting e olhar de frente para o jogo, porque aí a situação torna-se muito complicada. A partir do momento que consegue virar-se ao jogo e ter a visão toda do terreno, é sempre muito perigosa. Depois, na leitura do jogo, acaba por ser bastante perigosa. Mais uma vez, vemos imagem de Mariana Cabral. De volta ao banco. De volta ao banco, porque esteve castigada depois dessa expulsão na Taça de Portugal, frente ao Benfica, no Estádio da Luz. Não esteve, portanto, a comandar a equipa no jogo para a Taça da Liga. Esteve fora do banco. Outra derrota do Sporting. Olha esta bola esticada na frente, Ana Siebert. Aqui, ó. Ana Siebert, que de resto, renovou esta semana com o Sporting. Guardiã que vai continuar de leão ao peito. E ainda bem, é bom termos jogadores de qualidade de outros países e a quererem ficar também no nosso campeonato e nós também a darem qualidade ao nosso campeonato. Saída de bola não muito conseguida do Sporting. Tenta trabalhar Elischa Solola. Ali a facilitar bastante o Sporting. Elischa Solola colocou a bola dentro da área. Vai sair o Sporting rapidamente. Cláudio Neto a tentar a transição. Liberta já em Anateles. Olha a Diana Silva. Na profundidade. É muito, muito boa neste capítulo do jogo. Diana Silva não tinha espaço para tirar o ponto a pé. Vem Cláudio Neto. Remato por cima. Muito perigo. Daria um golo de bandeira de Cláudio Neto. Sim, e tem sempre ali de frente para a balização. Baliza sempre um espaço, remata e é sempre com muito perigo. Muito perigo os rematos da Cláudio. Cláudio Neto que de resto esta temporada já marcou grandes golos. Relemos, por exemplo, no jogo contra o Benfica. Fez um grande golo no Aurélio Pereira. Erin Seppi vai orientando as suas companheiras para que lhe conceda uma linha de passe definida. E que possa ser também ela definitiva. Bola do lado esquerdo. Tenta trabalhar. Pressiona a Diana Silva. Sai o Valadares Gaia. Corta a aparecer. Depois completa a Sandra Davidson sem conseguir ficar com a bola controlada. Cuidado com a recuperação de Anateles. Muito bem. Ali a aparecer na dobra. É a jogadora do Valadares Gaia. Alicia Solola. Vem a inglesa. Esta jogadora que assinou há não muitas semanas pela formação do Valadares Gaia. Alicia Solola que pertencia ao Charlton. Sim, bem uma contratação de inverno. Deferir que estas equipas, estes clubes da Liga BPI têm feito várias contratações. Ui, olha esta bola esticada. Foi a inglesa. Que defesa da guardiã, Hannah Siebert. Uma grande intervenção. Alicia Solola dentro da área completamente sozinha à finalidade. Sim, é um grande passo. E da forma como aparece na frente a Fátima Dutra acaba por criar bastante perigo. Mas depois tem ali à mercê a baliza aberta. E de facto podia ter feito um bocadinho melhor, um pouco melhor. Mas aqui também a Hannah Siebert também é conseguir fazer uma bela defesa. Importante defesa. Porque poderia dar aqui o primeiro golo do jogo e para a bola dar. Mancha muito importante da guardiã americana. Hannah Siebert, 27 anos. Sporting que, como dizia, prolongou o vínculo desta guardiã. É uma mais-valia para este Sporting. Tem sido também muito importante naquilo que o Sporting tem feito ao longo da época. Tem sido uma jogadora mais deste Sporting. Sporting que contratou há não muito tempo Lia Scarpelli. Está hoje no banco. Poderá estrear-se ao serviço do Sporting. Lia Scarpelli que chegou com muita ambição. Uma entrevista muito curiosa também quando chegou. Já teremos tempo para falar. Até se esta jogadora entrar. Ela que falou à televisão do clube. A dizer que quando viu esta oportunidade foi ver alguns vídeos da equipa. E percebeu logo que se queria juntar para algo do Sporting. É bom saber que as nossas equipas também são referências noutros países. E é bom poderem também vir para aquilo que é a nossa Liga do Pai. Olha a recuperação do Valadares. Ganha em zona muito alta. Pode sair remate. Tenta trabalhar-se. Trevor Aycott deixa a bola para o cruzamento que vai ter. Cruzamento ramado. Vai ter as mãos de Hannah Siebert. Controlo da guardiã. E tem sido, apesar de tudo, é o Sporting aqui a facilitar em algumas situações. E a provocar. E o Valadares rapidamente consegue chegar ali com perigo à área do Sporting. Devido ali alguma desconcentração por parte da defesa do Sporting. E o Valadares a tentar aproveitar essa situação. Sim, para já primeiros minutos em que o Sporting tem estado com mais bola. Mas o Valadares Gaia tem conseguido criar mais perigo. É isso. É exatamente isso. Lá de Inés. Tenta trabalhar o Sporting de Ana Silva. Pode libertar já ali à direita para a Xenjoa Davidson. Vem Xenjoa. Deixando lá na frente novamente para a Diana. Pode atrasar ali a Diana. Vai preferir jogar com calma ao Sporting. Jogando com o André Bravo. Esta é a Claudio Neto. Novamente Fátima Dutra. Vem a brasileira tentando conceder ali de linha de passe. A bola está com a Ana Teles. Esta é a recém-estreada Mayara News. Rita Fontemanha. E Ana Silva. Vai trabalhando. Claudio Neto. Tocando ali para o espaço. Onde pode correr. Fátima. Muito bem Fátima. Cruzamento pode ser. E a bola vai para cima. Xenjoa. É tentar Xenjoa Davidson. A ponta piada para cima. Parte do Sporting aqui deste lado esquerdo. Uma combinação entre a Ana Teles e Fátima Dutra. Depois o cruzamento de Fátima Dutra. Encontrar a Xenjoa. E a Xenjoa um pouco por cima a bola. Ali a Queiroga a aparecer também a dificultar o remate da Xenjoa. Mas ainda assim também uma excelente oportunidade para o Sporting conseguir o primeiro gol. Bom momento de ataque. Com o Sporting perto de Marcares. Ponta pé de baliza para a guardiã Herin Seppi. A mesma hora que decorre este jogo. Estamos obviamente a transmitir este jogo no domingo. Mas à mesma hora que decorreu esta partida. Há mais jogos a ser jogados nesta Liga BPI. Jogos importantes também para o Sporting. Nomeadamente o do Benfica. Uma vez que a distância é muito longa. Mas o Sporting não quer distanciar-se ainda mais da formação encarnada. Para já vai dando 0-0. Jogo entre Valadares Gaia e Sporting. Estamos com 12 minutos. Fátima Dutra. Trabalha. Mas não consegue captar Veracido da melhor forma. Lançamento. Para o Valadares Gaia. Domingo em que temos muitos motivos para que fique sempre ligadinho no seu Canal 11. Vai trabalhando o Sporting. Bola na capitã Rita Fontemanha. Pode chegar a Fátima Dutra. Claudine Neto é a primeira a receber. Atrasa rapidamente para a brasileira Maria News. Mas depois estava assim fora de jogo de Ana Teles. Ponto a pé livre para o Valadares Gaia. Primeiros minutos de sinal mais para o Valadares Gaia. Pelo menos em momento ofensivo. Que o Sporting a tentar controlar o jogo com bola. Sim, tem sido o Sporting com mais bola. Com mais iniciativa de jogo. Mas o Valadares aproveitar ali algumas situações em que o Sporting tem dificuldade em sair. Ou que tem criado ali algumas situações de perigo. Depois que o Valadares tem conseguido aproveitar. Tem chegado com algum perigo à zona da baliza do Sporting. Mas também o Sporting já teve uma clara oportunidade de golo por parte de Xandradez. Bem, a equipa do Valadares Gaia tentando trabalhar. Fátima Dutra muito bem a proteger aquela bola de Elischa Celola. Muito bem, Ana Teles. A tocar em Diana. Recuperação rápida a aparecer por Julia Benatti. Esta é a Leandra Pereira. Vai atrasando para a zona mais recuada. O Paul Curles. Tenta ali a norte-americana colocar a bola lá na frente de Trivela. Sai pela linha final e é por isso ponto da pé de baliza para Hannah Siebert. O Sporting que quer claramente continuar os bons resultados que tem conseguido nesta Liga. Porque se olharmos só por aí, a equipa do Sporting está relativamente bem. Apesar de ter estado inconstante em alguns momentos da temporada. Mas na Liga Portuguesa, na Liga BPI, tem estado com várias vitórias consecutivas. Venceu o Atlético Oriense, como já disse. Também Lanque Vila Verdeense. Albergaria. Marítimo. E depois empatou com o Damaense e Famalicão. Quero hoje continuar com essa cena de bons resultados internamente. Se descontarmos, obviamente, os jogos com o Benfica. Valadares Gaia que procura reverter uma situação que está muito difícil. Bola colocada ao primeiro posto. Quarta defensiva. A Sportingista. E novamente o Valadares Gaia. Bola bombeada. Mais uma vez para a zona de confusão. Chandra Davidson a cortar. Levava bastante perigo para a baliza do Sporting. Importante ali a aparecer. Chandra Davidson a fazer o corte. Bola para a equipa do Valadares Gaia. Colocada ali para o controlo. Tentativa de trabalho de Giulia Benatti. Corta a Fátima do Ultra há dois tempos. Anatelis de cabeça tira. Recuperação de Zoe Hudson. Jogo mais desligado agora. E mais confuso aqui. Bolas pelo ar. Assim um pouco confuso. Mas aqui o Sporting a conseguir ter já a bola. E a perder novamente. Sim. Claudinho Neto a fazer ali um passo atrasado. Seria complicado para a sua companheira ficar com a bola controlada. Se havia muita gente do Valadares ali perto da bola. Muita confusão. Sporting que começou esta temporada sempre com uma estrutura de três centrais. E tem vindo a mudar isso. Sim. Notas também de Mariana Cabral certamente para a sua componente defensiva. Exato. E existe muito depois mobilidade. Que acaba para as vezes o sistema depois ficar num 3-4-3. Muitas vezes um 5-3-2. Há muita mobilidade nesse sistema em termos defensivos. 5-3-2 acaba por ficar o Sporting. Mas depois não ofensivamente. Assim num 3-4-3 muitas vezes. E existe muita mobilidade da parte das jogadoras. Tem conhecimento de vários sistemas de jogo. E isso é importante também poder a equipa jogar em um ou dois sistemas de jogo. Ou estarem preparadas para isso. Lançamento para o Sporting depois de uma belíssima variação de Anatheles. Gendro Davidson não conseguiu controlar porque apareceu primeiro o corte de Trevor Aycock. Lançamento para a turma do Aurelio Pereira. Equipa que habitualmente joga nessa Academia Cristiano Ronaldo. Muita gente nas bancadas. Podemos ver essa imagem. Sim. Normalmente o estádio aqui, este campo de Valadares, leva muitos adeptos. Gostam muito de ver o futebol feminino. Gostam muito de ver. Também uma das equipas mais históricas do nosso futebol. E eu tive o prazer de ter representado este clube durante duas épocas. Duas, três épocas. Já vamos ver aqui ao 0-0. Edith para confirmar. Tenta trabalhar a Sporting. Vai cortar a defensiva do Valadares, Gaia. Acaba por ser um clube, neste momento, dos clubes que mais formação tem no futebol feminino. Muitas equipas. Um clube bem orientado, bem organizado. Um presidente muito dinâmico. E aposta claramente no futebol feminino. É um dos clubes que mais formação no feminino tem. Ainda quatro temporadas ligada ao Valadares, Gaia. Desde 2012 até 2016. Exatamente. Portanto, aqui estes dados que nos permitem perceber quanto tempo estiveste por lá. Com essa nota também curiosa. É um clube com bastante familiar. E cria-se laços familiares. E para a vida, muito provavelmente. Exatamente. Vai a Sporting jogando. Claudio Neto atrasando para Mayara Newhouse. Fátima Dutra. Boa recepção ali entre linhas de Vera Cid. Tentava deixar com Diana. Corta primeiro a defensiva da equipa da casa. Diana. Pode aparecer remate. Picadinha de bola, mas muito bem naquele quarto. Foi de Opal Curless. Sandra Davidson. Vai atrasar para Claudio Neto novamente. Bola colocada dentro da área. Mais uma cabeçada. Desta vez, Zoe Hudson a cortar. Estas bolas da Claudio Neto levam... Desculpa. Levam olhinhos. Aquilo é guiado. Muito bem. Ana Teles. Tenta trabalhar muito boa a dobra. Tenta sair o Valadares Gaia. Mas agora nos últimos minutos está mais difícil. Já acertaram aqui claramente alguns posicionamentos. São jogadoras do Sporting com vista a evitar. Tentaram o seu jogo e perceberam, acalmaram um pouco o seu jogo. Mais tranquilidade. É muita gente ali na zona defensiva. É tentar encontrar espaços. A ver mobilidade das suas jogadoras. Maior dinâmica entre as jogadoras do meio campo e as avançadas. Para poder conseguir esse espaço e entrar na área do Valadares. Xandra Davidson vai encarar Xandra. Não consegue passar muito bem a aparecer aquele corte. Tenta já lançar sem ataque o Valadares Gaia. Muito bem. Ele ia trabalhar Inês Queiroga. Mas vai ganhar na velocidade Xandra Davidson. Tentava controlar a saída da bola. Percebeu que levava força a menos para que isso acontecesse. Depois ligou com a companheira que consegue ganhar lançamento. Bola favorável ao Sporting. 20 minutos de jogo. 0-0 ainda. Este foi o menor da Anatele. Uma jogadora muito boa tecnicamente. Terremate fácil. De grandes golos. De vez em quando saca belos golos. Já tive a oportunidade de também narrar alguns golos da Anatele. Ameadamente ao serviço das nossas seleções jovens. Também. Lançamento para o Valadares Gaia. Bem próximo da área do Sporting. Tenta sair Joana Martins. Muito bem. Fátima Dutra a puxar para a zona exterior. Ameaçando ligar sem ataque. Mas preferindo atrasar para a zona de Maiara Nuz. Fátima Dutra. Claudine Neto. Vem buscar jogo. Sempre muito disponível. Claudine Neto. Procura muitas vezes ali aquela zona. Nem ela que transporta o jogo ali da zona defensiva até à zona ofensiva. Faz a ligação. Vem muitas vezes procurar bola. Não se esconde do jogo. Procura sempre a bola. Recuperação de Inês Queiroga. Vem lá buscar bola. Treva Ecock. Muita pressão de Chandra. Vai dar pontapé livre. Porque a pressão foi exagerada de Chandra Davidson sobre Julia Benatti. E vai dar um pontapé livre potencialmente perigoso. Não que seja em zona frontal para remate direto. Mas pode permitir ao Valadares Gaia levar até a área contrária. Muitas das suas atletas mais fortes no ar. Sim. Estas equipas por vezes quando não conseguem entrar de jogo jogado ou jogo apoiado. Muitas vezes optam por este plano das bolas paradas pela estratégia. E podem ter resultados muitas vezes. Tânia Patrão. A árbitra da partida vai percebendo se está tudo bem. A qualquer momento vai a Pitares. Já deu autorização. Bola vai ser colocada dentro da área. A cabeçada não aparece. Cuidado com aquele momento. Está a conseguir resolver para já o Sporting. Obrigando o Valadares Gaia a atrasar. Alguma confusão ali. Depois bola bombeada lá na frente. Mas fácil para Hannah Siebert. Agarra a guardiã. Mariana Cabral para já parece estar calma no banco. Muito filmada pela realização do jogo. É um momento de alguma dificuldade para Mariana Cabral. Nomeadamente com esses jogos frente ao Benfica. Mostraram aqui talvez... Acaba por ser muitas vezes. São jogos de maior pressão. De maior impacto. É sempre um derby. Sempre um derby. Independentemente de tudo. E obviamente que os treinadores... E a Mariana não foge à regra. Que é ganhar o jogo. E são derbys. São sempre especiais. E aquela situação foi uma situação infeliz. Em que a Mariana acaba por ser expulsa do terreno do jogo. Mas é a emoção do jogo em si. E é por ser o jogo em si. O facto de ser um derby. Trabalha a Rita Fontemanha. Tocando em Maiara. Claudinho Neto. Ameaçada. Passo longo. Mas prefere deixar curto para hoje. Capitão de equipa. Rita Fontemanha. Joana Teles. Ou melhor, Joana Martins. Melhor dizendo. Esta é a Claudinho Neto. Fátima Dutra. Encara a adversária. E agora sim. Deixa a Anatelos. Anatelos. Vem buscar muito bem na triangulação. Claudinho Neto novamente. Esparto tem a trabalhar muito bem as suas jogadas. Sim. E rápido. Não é. Acaba por ser. Sempre. Os jogadores são muito dinâmicos. Acaba por ser sempre rápido. A procura daquele espaço. De encontrar ali aquele espaço. Entre ali a Diana. Também a Anatelos. Também a entrar muitas vezes. Aqui víamos. A Vera Cida. A fazer uma desmarcação. Ali na diagonal. A procura também desse espaço. É ter algum. É. A futebol apoiada. É ter alguma paciência. Para poder encontrar espaço. E depois entrar. Estão jogando. Esparto e Valadares Gaia. 0-0 para já. Ainda sem grandes ocasiões de perigo. Tirando há pouco aquela excelente intervenção de Hannah Siebert. Estávamos com cerca de 10 minutos de jogo jogado. Essa foi sem dúvida. Aquela oportunidade é que. Clara do Valadares. Esparto pode aproveitar também o empate do Atlético Oriente com o Braga. Para recuperar alguns pontos para a frente. O Sporting se ganhar hoje. De resto. Igual ao Braga. Igual ao Braga. E portanto. Terá. Certamente esse objetivo. Ao final. Famalicão. E da Maense. Já venceram nesta jornada também. À entrada para este jogo. Obviamente. Estamos no domingo. E os jogos foram todos jogados ontem. Mas. De qualquer forma. O Sporting pode subir muitas posições. Numa jornada só. E Mariana Cabral. Certamente. Disse isso às suas jogadoras. Cola-se ao Braga. Com a mesma pontuação. Outra passa. O Famalicão. E da Maense. E coloca-se no top 3. Do campeonato. Valadares Gaia. Que por outro lado. Perdeu uma posição. Face ao Atlético Oriente. Com o mesmo empate. Frente ao Braga. Tentará certamente. Ganhar pontos. Que possam permitir. Voltar a estar. Olha a Joana Martins. Pode aparecer para o remate. Boa dobra. Digamos que esse empate. Contra o. Do Oriente. Contra o Braga. É. É. É um empate bastante positivo. Para as contas. Daquilo que é o. As contas do Oriente. E as contas do Sporting. Indiretamente. Sim. Também muito beneficiadas. Com. Esse resultado. Estivemos aqui ontem. A acompanhar também. Essa partida. Vai trabalhando. A equipa do Valadares. Bom jogo. Até agora. Da. 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 Reforço. E a Lisha Sulola. Está a aparecer muito bem. Teve de resto. Essa grande oportunidade. Para uma excelente mancha. De Hannah Siebert. Sim. E. Aliás. É o seu segundo jogo. Titular. E aqui já com uma oportunidade de gole. Podia ter. Já se destacado ainda mais. Mas de facto. Eu sou o segundo jogo. Está numa fase. De adaptação. Mais ou menos. A conhecimento das suas próprias colegas. Somente duas semanas. Aí olhamos para o técnico. Da equipa da casa. Mais uma vez. Vemos também. Mariana Cabral. António Silva em pé. Mariana Cabral sentada. Tentava trabalhar Claudio Neto. A bola vai chegar. A zona de controle de Chandra Davidson. Prefere atrasar para Rita Fontbanha. Mais para trás. Encontra apoio em Hannah Siebert. Maiara a desprejar. De forma quase incompleta. Cuidado com aquela sobra. Muito bem. A verreira Rita Fontbanha. Tenta correr Diana Silva. Mas consegue ficar com a bola controlada. A formação do Valadares Gaia. Vai trabalhando ali atrás. Com Zoe Hudson. Jogando na companheira de setores. Que é o Paul Curles. Já encontrou linha de passe à esquerda. Bem jogado. Bom passe para a desbarcação. Mas muito bem. Sandra Davidson. A apoiar muito defensivamente. Sandra Davidson neste jogo. Ela que também. Para além de ofensivamente. Está sempre muito ativa. E ajudar. E ser sempre muito perigosa. E muito. Normalmente. Nas assistências. E até mesmo a fazer golos. Mas também. Sempre muito disponível. Quando é para defender. E para ajudar a equipa. Vai bater o pontapé de baliza a qualquer momento. Ana Siebert. De forma curta. Para Maiera. E aqui o Valadares vai aproveitar para subir um pouco mais. E pressionar na frente. E obrigar o erro. E obrigar o erro. Provocar o erro. Parte do suporte. Rita Fontbanha. Pesticou a bola. Demasiado larga. E lateral. E é por isso o lançamento para Inês Queiroga. Tenta colocar Inês. Tentando deixar o jogável. Mas agora ela vai chegar ao controle de Rita Fontbanha. Muito bem. Ali Ana Teles. Trabalha ao suporte. Fátima Dutra. Vai chegar a forma. Apoiar-se em Vera Cid. De um corredor ao outro. Conseguir sair as gaia. Mas o passo de Vera Cid. Não é o melhor. Tenta sair. O Valadares gaia. Mas a recuperação é pronta do suporte. A Andreia Brava conseguiu recuperar aqui a bola. Podia ter sido perigoso para o suporte. Fez muito bem a mudança de corredor. Mas depois aqui este passo de Vera Cid. Podia ter causado algum perigo. Variação para o lado direito. Chandra Davidson. Jogando em Joana Martins. Vem Joana. Depois tentava ali um passo mais artístico. Mesmo assim Diana Silva vai lá resolver. Ainda a tocar com Chandra. Diana novamente. Pode haver gol do Sporting. Mas e gol. Está feito o gol do Sporting. E é de Ana Teles. Falávamos há pouco de Ana Teles. Nestes golaços. E de facto a conseguir. Já lá está mais um. Já lá está. Já está. É de facto a conseguir. E mais ou menos com pouco espaço. Ali quase com uma jogadora na sua frente. E é um belo golo. É um belo golo. Ana Teles. A fazer uma espécie de chapéu. Aguarda redes contra a Erin Seppi. Ainda se ficou muito. Ainda toca um pouquinho. Mas não há hipótese. Não há hipótese. A jogadora de Santo Tirso. Hoje a jogar em Gaia. a marcar o seu quinto golo esta temporada. E normalmente faz belos golos. Isto é um belo golo também. É de uma qualidade reconhecida da Ana Teles. E de facto encontrando um espaço. Ela normalmente não obdica de rematar logo à beleza. E faz belos golos. E volta a marcar ao Valadares Gaia. Tinha marcado na vitória por 5 bolas. Por 3 bolas. Ou melhor dizendo. Sim. Por 5 bolas a 0. A primeira forma estava mais correta. Essa vitória no Aurélio Pereira. Frente ao Valadares Gaia. Vitória gorda na altura. Com também contributo de Ana Teles. Que hoje volta a marcar. Passa a ser assim. A equipa. A quem mais gosta de marcar. Pelo menos nesta temporada. Uma vez que faz o seu segundo golo. Ao Valadares Gaia na época. Ela que tinha feito um golo e duas assistências. Frente ao Oriense. Para esta equipa do Sporting. Vitória por 4 bolas a 1. E merece também aqui. A confiança de Mariana Cabral. Sim. É uma jogadora que nem sempre é titular. Normalmente vai jogando a titular. Outras vezes fica no banco. Mas quase sempre quando fica no banco. É suplente utilizada. Portanto. É uma jogadora que a Mariana Cabral conta sem dúvida alguma. Porque tem qualidade. E tem remate. Tem golo. E é uma das jogadoras que... Em destaque. E é fazer um bom campeonato aqui a Ana Teles. E é por isso a sua segunda jornada consecutiva a marcar. Devemos... E certamente quererá também a vinte do Sporting. Continuar nessa senda de boas exibições. Com esse picotado com os golos. Aqui revemos o momento. A Ana Teles. A Ana Teles. Depois a agradecer também ali a Vera Cid. E o passo... O passo é da Diana Silva. O passo também em a jogada dela. Diana Silva muito importante antes de bloquear a jogada. Exatamente. Muito importante no desbloqueio da jogada. E importante também na... Na decisão de fazer o passo também para a Ana Teles. Ponto a pé livre para ser batido. Ainda em meio campo defensivo do Valadares. Ganha. Vai ganhar no ar o Sporting de Ana Silva. Muito forte. Tenta controlar. A jogadora que já está há muitas épocas. Nesta formação do Sporting. Também durante algumas temporadas ligada ao Atlético-Ariense. Equipa aqui, indiretamente, como já dissemos. Pode ter ajudado ou pode ajudar o Sporting nesta jornada. Para já. Para já. Já está a ajudar. Porque está a ganhar um zero o seu jogo. E se ficar assim. Se o Sporting continuar a vencer. Ainda falta muito tempo. Obviamente. Estamos apenas com um terço do jogo decorrido. O Sporting vai colar-se ao Braga. Na segunda posição do campeonato. E recuperar muitas posições. E pôs-se no top 3. Sim. Ficando também, talvez, com esse estado anímico mais tranquilo. Uma vez que esta equipa do Sporting teve algumas dificuldades. Nomeadamente no princípio da temporada. Em entender-se. E as últimas semanas. As últimas duas semanas. Foram semanas complicadas. Também tendo em conta que houve dois clássicos. Dois derbys. Que acabou ali. Por vezes. Em termos anímicos. Pode não ser tão bom. Não tem sido tão bom. E tão positivo. Mas de facto. São jogadores profissionais. E tem que conseguir saber lidar com a pressão. E com este tipo de situações que podem acontecer. E tem que saber ultrapassar. Corta Zoe Hudson para a zona onde está a Opal Curliss. Lá na frente a encontrar-se a companhia de Trevain Hancock. Pois passe para o corte de Rita Fontemanha. 1-0 vai vencendo o Sporting. Marcou o Anateles. Há poucos minutos. À mesma hora que se joga este jogo. Joga-se também o Benfica Albergaria. E o Benfica para já com essa vantagem parcial. À mesma hora. E ao mesmo tempo. Está a vencer por 2-0. E ouvem-se muitas indicações em inglês. É uma equipa que tem muitas jogadoras norte-americanas. E aqui entenda-se norte-americanas. No sentido não só norte-americanas. Como é habitual. Mas também canadianas. Quer de uma equipa, quer de outra. Sim, sim. Olhe, por exemplo, a Chandra. Lá está a canadiana. Que agora corta a bola para o lançamento. E a Trevain passou a bola. E temos outros. O Paul Carlos. Zoe Hudson. Anna Siebert. Anna Siebert. Portanto, são... São jogadoras que se entendem bem. Certamente, também. Com estas indicações. Está tentando trabalhar o Valadares Gaia. Já não consegue criar perigo a alguns minutos. Seria uma grande simulação. Tentativa muito boa de Cláudia Lima. Podia ter dado aqui um golo, assim. Com uma grande simulação. Estava em fora de jogo. E por isso não vale. Mas não deixa de ser uma capacidade incrível de perceber a jogada. Tenta cortar ali Joana Martins. Olha a Diana Silva. Na recuperação. Tem aqui linha de passe. Vai tentar variar e deixar lá. Mas... A intenção era boa, de facto. Ela olhou e viu que a Anatel se desmarcava deste lado esquerdo. O passo não saiu tão bem, mas... Agora, novamente a ganhar a bola, o Sporting. Diana Silva. Chandra. Chandra a aparecer aqui muitas vezes quase como uma lateral. Sim, a fazer o corredor direito. Mas algo que não é tão habitual. E muitos dos nossos espectadores também se interessam muito por essa parte tática. Digamos que está a fazer uma posição como normalmente a Ana Borges faz. Exatamente. E como normalmente acontece, mais até num sistema de três centrais. E o Sporting começou a jogar por aí. Mas agora a Chandra, a ter esta posição, obriga a correr muito. Como a Ana Borges, de resto, está habituada a fazer. E a Ana Borges, muita da sua carreira, jogou em zonas muito mais adiantadas do terreno. Agora ajuda muito o Sporting também a criar. E há uma jogadora com um altíssimo nível de qualidade. Hoje de fora. Hoje de fora. Sim, mas a Ana Borges começou como extrema, mas muitas das vezes já fez muitos jogos ao lateral. Direito, lateral, esquerdo. Portanto, é uma jogadora que faz várias posições. É polivalente. É uma jogadora universal. E consegue fazer com competência todas essas posições. Portanto, há uma jogadora fora. Ponta pé livre para o Valadares Gaia. Vai ser para Zoe Hudson. Batendo de forma muito curtinha para Barbosinha. Recebe Barbosinha. Tenta trabalhar ali à sua frentinha veracida. É contra ela que vai a bola, saindo pela linha lateral. Já não estamos muito longe do intervalo. Neste domingo, ainda temos muitas razões de interesse para que continue sempre ligadinho ao seu Canal 11. E com jogos muito bons de Liga 3. Logo depois deste vamos ter o Spartan B Belenenses. Jogo difícil para a equipa do Restelo. Depois Caldas Académica. Jogo entre históricos e ainda o Leiria Amora. Equipas de frente da Série B da Liga 3. Por isso hoje mais um dia para não sair ao seu lugar. E buscar um cafezinho e estar sempre ligado ao Canal 11. Trabalha a Sporting. Cláudia Neto. Muito bem Cláudia Neto. A deixar a bola deslizar à sua frente. Sempre. E depois a olhar, a levantar a cabeça. E a ver o jogo todo. Joana Martins. Esta é a Xenjoa. Já está aí na Esqueiroga à sua frente. Vai atrasar para Andréia Bravo. Bom trabalho de Joana. Xenjoa. Vai passando ali no raio de individual. Dobra muito bem conseguida de Leandra Pereira. Pedia pontapé de baliza. Será? Pontapé de baliza. Exatamente. Será mesmo pontapé de baliza. Xenjoa vai dando algumas indicações ali às companheiras. Estavam próximas. Mas muito bem Leandra. A ler o lance. E a evitar que Xenjoa criasse muito perigo. Pontapé de baliza para Erin Seppi. Sofreu há pouco o primeiro golo da partida. Vai colocar a bola jogável. Não ultrapassa o meio-campo. Cabeçada de Joana Martins. Tenta Diana Silva controlar aquela bola. No doelo com a capitã da equipa do Valadares, Cláudia Lima. A bola pertence à equipa da casa. Xenjoa a cortar. Depois Joana Martins tenta ficar com a bola controlada. Quarto de Jeva Aycock. Com aquela trança. Sempre a baloiçar-se. Atrás da sua cabeça. A camisola 8 do Valadares Gaia. É ela e também Zoe Hudson. Duas jogadoras que têm esse penteado em comum. Com uma traça muito longa. Xenjoa. Puxa Xenjoa para a linha lateral. Muito bem. Ali no primeiro corte de Trevor Aycock. Novamente. André Bravo. Tenta trabalhar com Diana. Depois novamente André Bravo a tentar recuperar. E consegue. Mas em falta sobre Inês Queiroga. 39 minutos. Separtinho vai vencendo por um zero. Vale o golo marcado por Anateles. E tem sido a equipa que tem feito mais por isso. Tem sido a equipa que com mais bola. Com mais iniciativa de jogo. Que tem procurado chegar mais perto da baliza. Neste caso do Valadares. Tem sido a equipa. Apesar do Valadares ter criado já uma oportunidade de golo. Também declara o golo. Mas tem sido a equipa que está a ganhar. E que tem feito por estar a ganhar. E é justo. Até aos 40 minutos. É justo por estar a vencer para um zero. Valadares Gaique para já. Está nessa zona relativamente confortável. Da tabela classificativa. Não tem muitos problemas para já. Apesar de ainda estar perto. E muito perto. Das equipas que estão lá em baixo. Hoje uma vitória. E poderia trazer certamente. Mais motivos de interesse para a temporada. Estando o Atlético com 12 pontos. É a equipa que está à frente. Ainda há 3. Ou melhor 2 pontos para o Albergaria. Que está na zona da Liguilha. Com as equipas. Que ficarem classificadas na penúltima. E na antepenúltima posição desta Liga PPI. Vão jogar com as duas. As duas melhores equipas. Logo depois da primeira. Para a melhor equipa. Ou seja, a segunda e a terceira melhores equipas. Que puderem subir na segunda Liga. E de facto o Valadares também. Tem uma sequência de jogos bastante difíceis agora. Vai jogar com o Braga. Jogará também com o Marítimo na Madeira. Sempre um tempo complicado. Exato. E será um adversário direto. Digamos assim. Marítimo que está nessa zona de perigo. Só olhar para este lance. Porque Diana Silva vai puxar para dentro. Omblicua. Deixando-a enveracido. Vem Vera. Tira cruzamento. Olha a Chandra no ar. Deu ali o jeitinho. Diana depois que abseu. Mas já estava invalidado o lance. Meteu ali a mão nas costas da adversária. E a Chandra Davidson. E não vale. Segunda árbitra da partida. Tânia Patrão. Vamos olhando aí para o lance. E toca ali. É ali com o braço. Sim. Ligeiro afastamento. Tentava ganhar posição. Mas de forma irregular. Pelo menos assim o entendeu a juíza da partida. Mas há depois falta. Mas aqui não me pareceu. Não deu a lei da vantagem. Deu ter deixado de seguir. E vai mesmo a ver a cartão amarelo. Para ver a Cid. Pareceu-me ser ela a fazer a falta. Foi não. Foi a Andrea Bravo. Sim. Andrea Bravo faz a falta. E vê a cartolina amarela. Exatamente. Aí se vê. E vemos o lance. Mas é um grande toque realmente. Sim. É um grande toque. A forma que me põe a bola para a frente. Excelente momento individual. E a Andrea Bravo fica condicionada para o que resta da partida. Já estamos com 42 minutos. Valadares Gaia 0. Sporting 1. Trabalha a formação do norte do país. Cruzamento. Um primeiro corte. Depois tira dali para fora. Vera Cid. Pede-se ali alguma intensidade no ar. Pelo menos parece que ser essa a indicação em inglês. Mas é um jogo muito confuso. Acaba por ser assim um jogo de cruzamento e bola muito no ar. E tem que ser o Sporting depois a conseguir pôr a bola no chão. E depois a chegar. Olha, já agora a chegar perto da área do Valadares. Muito bem ligado o jogo do Sporting. Vem jogando. Aí fora. Rio de Joana Martins. Saiu logo. Lançamento para o Valadares Gaia. Por isso mesmo. Não conseguiu controlar o Xenjo Davidson. 43 minutos. Estamos perto do intervalo. Neste domingo de muito, muito futebol. Também com o Futsal a acabar o dia. Lançamento já para a cabeça de Xenjo. E rápida recuperação para o Sporting. Por consequência. Tenta recuperar o Valadares Gaia. Bem trabalhado este lance com o Erin Seppi. Deixando com o Opal Curless. Vem a americana. Tentando encontrar Inês Queiroga. Vai deixar sair a bola. Escapando pela linha lateral. O Sporting também a não deixar sair confortávelmente o Valadares. E a pressionar a equipa do Valadares. Logo na sua zona defensiva. A não deixar jogar. Mariana Cabral. Parece estar pensativa no banco. Desde o início do jogo. Hoje particularmente. Tem sempre esta posse relativamente tranquila. Apesar de tudo. Mas hoje parece estar mesmo muito pensativa. O trabalho está feito. Normalmente o trabalho está feito. A equipa é que... A equipa é que tem que resolver dentro do campo. Tem que resolver dentro. O trabalho fica feito. A partir do momento que durante a semana se trabalha. Em relação ao adversário que vais ter no fim de semana. Depende da forma dos treinadores. Uns são mais interventivos. Outros são mais calmos. É a postura da Mariana Cabral. Sim, tem sido sempre assim. Vai trabalhando o Valadares Gaia. Vai conseguindo ali com bons toques de bola. Desta vez Leandra Pereira. Toque artístico de Leandra. Deixando à esquerda alguma dificuldade para o Valadares Gaia. Na última meia hora criar um lance de perigo. Vai ser remate. Bola para as mãos da guardiã Hannah Siebert. Sim. E uma chegada aqui com muita dificuldade na defesa. Hannah Siebert. O remate também é de primeira. A bola não deixar cair no chão. Mas tinha ali do lado direito. É lixa completamente sozinha. Se não optasse pelo remate. Podia ter optado pelo passe. Começou melhor. A equipa do Valadares Gaia. Mas o Sporting foi ganhando o controle total da partida. A árbitra Tânia Patrão. Vai ali deixar a bola jogável para Hannah Siebert. Bola ao sol. Foi identificado ali alguma infração. Numa altura em que Tânia Patrão não dá mais tempo. Termina a primeira parte com o Sporting a vencer. O Valadares Gaia por 1-0. Golo marcado por Ana Teles a meio desta primeira parte. Voltamos daqui a pouco para acompanhar a segunda metade. Fique por aí. Até já. Espectador do Canal 11, seja novamente bem-vindo ao Complexo Desportivo Valadares. Para acompanhar a segunda metade entre Valadares Gaia e Sporting. Jogo da Liga BPI. Mais um desta jornada número 13 da principal competição do futebol feminino português. Ao intervalo o Sporting vai vencendo por 1-0. Vale o golo marcado por Ana Teles. Numa primeira parte que começou até muito dividida. Mas que o Sporting conseguiu começar-se a dominar. Ali a cerca de 15 minutos de jogo. Com o Sporting neste momento a fazer os seus exercícios de reativação muscular. Com o seu preparador físico. As jogadoras para já parece que serão as mesmas a recomeçar a partida. Face àquelas que começaram no 11 inicial. Aí vemos Mariana Cabral também indicações e atenções no banco do Valadares Gaia. Edith, temos tido um jogo animado em que o Sporting, como dizia, tem estado a dominar. Mas com um princípio muito impositivo desta equipa do Valadares. Sim, a verdade é que o Valadares até entrou bastante bem nesta partida. Entrou a tentar chegar com algum perigo à área do Sporting. A pressionar mais em cima. A pressionar a saída de bola do Sporting muitas vezes. E a ganhar. E a provocar o erro. Mas depois foi ao longo dos passados minutos. O Sporting foi acalmando. Foi dentro da ciência. Foi controlando o jogo. Foi tomando a iniciativa do jogo. e depois chegou ao golo numa jogada que acaba por ser a Diana Silva a fazer o passo para a Anatelos. Mas acaba justamente de chegar ao golo porque foi da equipa que esteve melhor e que foi criando mais oportunidades de golo. Foi criando perigo junto à baliza do Valadares. Acaba por ser justo esta primeira parte. O Sporting tem ido a ganhar por 1-0. Vamos tendo 1-0 para o Sporting. Segunda parte que começa com a primeira bola a pertencer ao Valadares Gaia. Claudio Neto tentando trabalhar. Vai ganhar ali uma sequência de resoltos. Trevor Aycock. Mas muito bem ali na proteção. Mayara. A sofrer falta depois Mayara. O 8 do Valadares ainda tenta colocar bola dentro da área. Mas 30 segundos já jogados. Com o jogo muito dividido. Agora neste reinício de partida. Sim. E na primeira parte apesar de tudo com mais iniciativa o Sporting e mais bola o Valadares foi tentando chegar uma ou outra vez à baliza do Sporting. Mas de qualquer das formas terá que ser nesta segunda parte o Valadares a querer arriesgar um pouco mais para poder chegar ao gol do empate. Trabalha o Sporting. A bola vai chegar ali à zona central onde está a Joana Martins. Progrid com a bola controlada. A Joana Martins. Tem ali já o apoio de Diana. À direita a Chandra. É para a Chandra que vai a bola. Mas a canadiana tem que agarrar naquela bola de uma forma não tão concreta como quereria num primeiro momento. Mas mesmo assim consegue resolver. Trazendo para a Andrea Bravo. Claudio Neto vai deixar em Rita Fontemanha. É capitã de equipa do Sporting no dia de hoje. Uma vez que a Ana Borges não está na ficha de jogo. Poderá entrar, relembro, Lias Carpelli. Mais uma das americanas a ingressar-se no futebol português. Poderá fazer hoje então a sua estreia nesta equipa orientada por Mariana Cabral. Primeiros dois minutos. Bala favorável ao Valadares Gaia. Vai colocando no chão. Erin Seppi. Muito mal o passo. Hoje há aqui uma ausência. Pelo menos no ano inicial há ausência de Betinha. Betinha que tem jogado muitos minutos. Mas já no último jogo contra o Valadares não foi titular desse jogo. Estou por entrar depois. Mas sim. Sim, contra o Lange Vila-Verdense. Chegou 27 minutos. Mas tinha sido titular nos jogos anteriores. Exatamente. De resto marcou, por exemplo, o Alba em Fica na Taça da Liga. Betinha estava com uma sequência de três jogos consecutivos como titular. Ou melhor, de três não. Uma sequência já muito mais alargada do que isso. Sente que não foi apenas na última partida. Hoje não volta a ser uma das jogadoras experientes deste plantel. Sai o Valadares Gaia, tenta atacar. Falta, exatamente. E há falta. Falta, exatamente. Falta cometida sobre a Treva Aycock. Falta de Maia. Leva ali um empurrão. Ganha a posição e depois leva ali um empurrão com o braço. Bem, a brasileira Maia depois fica a protestar. Mas a falta acontece. E a Tânia Patrão, assistida também por Marina Souza e Henrique Guize. Estiveram atentos ao lance. E deste Sporting acaba por ter aqui algumas mudanças significativas. Até o próprio Bruno Lourenço está no banco. A Ana Capeta está no banco. A Alicia Correia também. São algumas mudanças também. Naquilo que às vezes é habitual na equipa do Sporting. Inês Queiroga para bater o pontapé livre. Primeiro dos três minutos e meio. Bola perigosa para o Valadares Gaia. Vai cortar Fátima Dutra. Ainda há sobra de bola. Mas vai resolver depois bem Joana Martins. Foi mal batido aquele livro. Não foi muito bem conseguido. Acabar por não levar perigo para a baliza do Sporting. Fátima Dutra também dado para isso. Aí está. Filmada também agora Fátima Dutra. Com uma temporada muito interessante. Não começou como titular. Mas tem ganho esse lugar cada vez mais. Tem sido titular em praticamente todos os jogos que o Sporting tem feito. E é uma jogadora que se tem mostrado muito, muito importante para a mecânica do Sporting. Sim, tem sido em destaque pela positiva nos últimos jogos e nesta época. Estivemos em conta que começou a época a Alicia Correia. Conseguiu ganhar esse lugar a Alicia Correia. E tem fim de vir a fazer jogos bastante positivos. E uma época bastante positiva. E Alicia Correia, de resto, uma das jogadoras chamadas a essa seleção. Vai estar mais uma das muitas do Sporting que vão estar nessa qualificação para o Mundial. Será jogada neste mês. Duelos muito importantes. Mais um pontapé livre para o Valadares Gaia. Bala colocada em zona de confusão. Corta a Maiara. Nova tentativa. Pé de Semão. Mas não é assim assinalada pela equipa de arbitragem. Vai controlando muito forte fisicamente a Alicia Celoula. Bem a Alicia. Depois varre dali para fora. Rita Fontemanha. Lançamento para o Valadares Gaia. Mas começa bem esta segunda parte. A formação de António Silva. E aqui o revemos. A Joana Martins, de facto, usa ali um bocadinho o apoio do braço. Mas parece que está... Está com o braço colado ao corpo. E portanto não haverá realmente motivos para essa grande penalidade. Pelo menos assim o terá entendido esta equipa de arbitragem. Sporting que, como falávamos, leva para a convocatória várias jogadoras. Leva Ana Borges. Ana Capeta. Também Diana Silva. São as jogadoras do Sporting que vão estar nessa qualificação para o Mundial. A comitiva vai viajar para a Hamilton. Realizando o primeiro treino em solo neozelandês no dia 11. Uma viagem, como já falámos também, muito longa. De 40 horas de viagem. É uma viagem onde as jogadoras vão pôr certamente toda a conversa em dia. E descansar também um bocadinho. Será certamente importante que assim aconteça. Francisco Neto revelou a lista de convocadas nesta semana. Mais uma vez, revemos o lance de há pouco em que se ficou a pedir pontapé de penalti. Mas ficou muito queixosa a Joana Martins. De qualquer forma, como dizíamos, não parece haver motivo para grande penalidade. Falavas das 40 horas. Vale todo o esforço. E vale toda a pena. Sim, sim. As jogadoras certamente não estão muito preocupadas com isso. Acabam por depois, quando lá chegar a descansar e tomar o seu tempo. Fazer, preparar-se também para o jet lag e essas coisas todas. E certamente com todas as condições de estadia e também de possibilidade de se concentrarem só naquilo que é o futebol. E naquilo que é o objetivo principal. Que é estar nesse Mundial. Vai trabalhando o Valadares Gaeli num duelo muito intenso entre Cláudia Lima e Fátima Dutra. Vai ganhar o Valadares. Está mais perigoso neste... Sim, e mais uma vez acaba por ser o Sporting ali com alguma desconcentração na sua zona defensiva. A perder a bola ali naquela zona. Pontapé de canto para a equipa de António Silva. Aí o vemos, António Silva. Técnico da formação do Norte do País. Vai lá Inês Queiroga. Vai bater o pontapé de canto. Ajeita a bola no quarto círculo. Vai colocar em zona de confusão. 53 minutos. Bate aquela bola cabeçada a aparecer ao primeiro posto. Vai diretamente para fora. Ali pedia-se. Ok, tentou cabecear. Claro, mas apanhou a bola muito... Muito... Em cima da cabeça. À mesma hora que este jogo decorre. Lava um e contra o tamanho. À mesma hora que este jogo decorre. Vamos tendo Torriense, Lanque Vilaverdense e Benfica. Albergaria. Resultados diferentes. O Torriense vai vencendo. Resultado muito importante para a equipa de Torres Vedras. A acontecer. O Benfica, por outro lado, como de resto, seria mais ou menos esperar a vencer com facilidade o Albergaria. Por seis bolas a zero. Vamos estar também atentos à forma como progrida este jogo. Porque pode influenciar diretamente aquilo que é a realidade deste Sporting. Bola a chegar. A Sulola. Tenta trabalhar. Bola à entrada da área. Aí novamente Sulola. Tenta ajeitar. Ramate contra Mayara. É a lixa. É a lixa. A lixa. Tem que ser muito e mais perigoso. Mais uma vez Sulola. Agora faz falta. A lixa Sulola. A capeta já está ali a aquecer. sempre muito intensa a olhar para a partida e a querer participar. Uma jogadora que conhecemos bem como outra das muitas jogadoras que gostam mesmo é de estar dentro de campo a ajudar a equipa mesmo se o jogo estiver resolvido. Quer por lá estar? Certamente que está ali a a aquecer com toda a intensidade para ir a jogo daqui a pouco. Ana Capeta. É uma jogadora de emoções. É uma jogadora que vive o jogo de uma forma muito intensa. Mas isso também é bom. Uma extração da que... E é uma jogadora com um espírito muito lutador. De muita pressão. Uma atividade na pressão muitas das vezes no meu sentido, obviamente. E é uma jogadora de grande qualidade. Uma avançada. Das melhores avançadas que temos a jogar na Liga BPI. Ana Capeta que esteve no Famalicão na temporada passada. Ainda ligada contra atualmente também ao PSV. Acabam por nunca jogar. Numa altura em que o Sporting e Mariana Cabral vão fazendo as primeiras alterações. E a Bruna. Alicia Correa e Bruna Lourenço. São as jogadoras que vêm a campo. Ainda não é para já. Pelo menos assim não parece ser. Apenas focadas ali pela realização. Talvez aqui uma substituição. Talvez a Vera Cid possa ser uma das jogadoras que possa sair. E a Fátima Dutra para já está. E a Mayara. Talvez a Mayara que possa sair também. Vamos ver. Poderá também adaptar aqui esta estratégia às três centrais. Vamos percebendo como acontece. a primeira é a Mayara. Portanto não será por aí muito provavelmente. Sai May como tem ali na camisola. Mayara News para a entrada então de Bruna Lourenço. Troca por troca. Não há grande surpresa aqui. Alicia Correa que é uma jogadora um bocadinho mais polivalente. E parece-me ser mesmo Fátima Dutra. É Fátima Dutra? Parece ser Fátima Dutra. É uma troca por troca praticamente. Exatamente. Sim, Fátima Dutra. Parecia ter visto ali o cinco na placa e confirma-se que é mesmo assim. Portanto troca de duas jogadoras do setor defensivo por duas jogadoras do setor defensivo. Alicia Correa certamente vai ficar ali mais... Quando anteriormente falei da Vera Cid já vimos da Alicia Correa jogar em zonas interiores. Portanto poderia ser uma das hipóteses até nos últimos jogos vimos a Alicia a jogar mais dentro na zona do meio campo. E para já ficaram ali as duas jogadoras fazendo uma nova dupla de centrais. Não, a Alicia já descaiu aqui para o lado esquerdo como também seria de esperar. Sim, sentar o lado esquerdo. Exatamente. Trabalha a formação Spartinguista Alicia Correa Cláudio Neto mais desaparecida nesta segunda parte. Mas também é um pouco propositado pelo Valadasco o Valadasco subiu um bocadinho mais as suas línguas tentou arriscar um pouco mais também o provocado pelo Valadasco. Inês Queiroga tenta ganhar o duelo mas Cláudio Neto consegue vencê-lo e o Sporting está mesmo parece a construir agora com três centrais. Exato. A alteração estratégica de Mariana Cabral para o que resta da partida Alicia Correa como dizia uma jogadora polivalente que muitas vezes pode fazer o lado esquerdo pode jogar como central pela esquerda já vimos também em terrenos muito mais adiantados mas já o fazia já era alguma saída a três com três centrais mesmo com o Cafá de Madutra e com a Mayara. Tenta trabalhar Centro e eu diria que nos primeiros minutos desta segunda parte o Sporting ainda não tenha chegado à área do Valadas de área do Valadas de facto a tentar empurrar um pouco mais o Sporting e tentar arriscar um pouco mais. Rei da Fonte Manha vem a capitada de equipa do Sporting atrasando para agora a companheira de setor Bruna Lourenço Bruna na recepção tenta ali um passo entre linhas é bom para a zona de Anateles Cláudia sempre a buscar o jogo sempre a fazer a ligação nunca se esconde já referi isso na primeira parte nunca se esconde na procura sempre da bola e de fazer jogar. André é bravo tentava ali controlar a bola sai pela linha final à ponta pé do Alisa vai ser a Erin Seppi a bater mais indicações agora está em pé a Mariana vai ordenando às suas jogadoras algumas alterações agora a bola sai e a Esqueroga não consegue controlar dentro das quatro linhas domingo em que relembro temos muitos motivos de interesse aqui no seu canal 11 vamos estar a acompanhar o Sporting B Bolonenses o Caldas Académico e o Leiria Amora jogos grandes na Liga 3 mais logo temos também Torriense Benfica uma das melhores formações da segunda divisão do futsal português a receber o Benfica equipa sempre favorita à conquista de muitos títulos a parte do Sporting este ano também com o Braga muito presente jogo para a Taça de Portugal pela cá sai a formação do Sporting tenta trabalhar mas muito bem ali na dobra a aparecer Leandra Pereira mas o Sporting agora consegue controlar mais o jogo sim depois nos primeiros minutos aqui desta segunda parte tem sido o Valada mas a controlar mais Bruno Lourenço vai atrasar a bola para a guardiã Hannah Siebert a americana abrindo para a Sandra vem buscar o jogo muito atrás Sandra sempre nesse apoio Hannah Siebert novamente agora com algum perigo naquele passo para Rita Fontemanha consegue resolver o Sporting aqui acaba sair com qualidade mas arriscar bastante tenta receber Joana mas aparece mais uma vez o corte muitas jogadoras do Valada naquela zona e arriscar bastante mas sair com qualidade e vem Betinha Betinha vem a jogo falávamos há pouco dela Alicia tenta correr mas não vai conseguir chegar ao esférico lançamento à direita para Barbosinha e vimos Bruno Lourenço recém entrada na partida cuidado com aquela bola olha o Valada jogadoras Gaia muito bem ali naquele corte Rita Fontemanha mas estava ali a Cristina completamente sozinha naquele lance ui agora a tentativa de muito longe aquele toque de Cláudia Lima e depois ali sozinha Cristina Ferreira alguém se esqueceu daquela de a marcar porque de facto apareceu ali completamente sozinha e desde Queiroga a puxar do pé atrás para testar a sua meia distância acaba por sair ali a zona de controle Diana Siebert Diana está a ter um jogo mais apagado diria-se Diana mas também porque não há permissão desta defensiva do Valadares Gaia para que Diana possa ter espaço para jogar sim eles vão sempre sabem da qualidade que a Diana tem e da velocidade que tem e tentar dar o mínimo de espaço à Diana porque se a Diana se vira para o jogo e para a baliza e consegue ter aquele espaço para correr dificilmente consegue separar a velocidade da Diana duas alterações Julia Benatti já vai saindo para dar lugar a Betinha mas foi a alteração que foi identificada ali pela equipa de arbitragem e depois também saída de Elisa Sulola para a entrada de Carocha Betinha vai dar aqui talvez mais controle uma jogadora mais experiente também já conhece e já jogou dezenas de vezes contra praticamente todas estas atletas já conhece todos os seus movimentos e acaba por acontecer eu acabei por nunca estar lá dentro mas tu estiveste quanto mais vezes jogas com as mesmas jogadoras ou contra as mesmas jogadoras mais conheces o seu tipo de movimentação e mais consegues antever cada momento sim acaba por teres algum cuidado alguma cautela em relação e conheces perfeitamente a jogadora mas de qualquer das formas há sempre menores detalhes a Betinha é uma jogadora tecnicamente muito evoluída e depois tem um dos pontos fortes da Betinha é as bolas paradas ali em frente naquela zona frontal à baliza normalmente bem colocada e com força e sai gol portanto é um dos pontos fortes da Betinha e agora entra no jogo esta alteração de Elisa Elisa Sulola sua saída para a entrada da Carocha acaba por talvez surpreender aqui um bocadinho até porque a jogadora que saiu estava tinha estado em destaque na primeira parte sim mas nesta segunda parte não se tinha visto não desapareceu um pouco apesar de tudo na primeira parte teve a melhor oportunidade do Valadares sozinha isolada para a baliza com aquela grande defesa de Emma Siebert olha a equipa do Valadares Gaia Inês Queiroga vai ter de se virar para trás não muito bem fechado ali o caminho por Sandra foi inteligente a bloquear-lhe aquela linha de passe e obrigando a que tivesse que atrasar para Opal Curliss que depois põe um tempo para a linha de fundo contra pé de baliza para Anna Siebert e aqui é o Valadares a tentar pressionar e a provocar com que Anna Siebert bate a bola longe e aí bate a bola longe mas rápida recuperação e ganha o Valadares está melhor posicionado tem as jogadoras todas no meio campo do Sporting e acaba por ganhar a bola sai o Zoe Hudson olha a Diana mas depois permite este tipo de situações sempre que o Sporting consegue ganhar a bola permite depois os passos nas costas de defesa e o Sporting nisso tem jogadores bastante rápidas e que podem depois também ir rapidamente para a baliza e fazer a bola como é o caso de Diana Silva precisamente a jogadora que agora sofreu falta e aqui foi inteligente esta falta a Diana já se estava a virar para a área contrária e aí penso que fosse a Alicia já estava no corredor a dar uma linha de passe trabalha mais uma vez o Sporting está a vencer por um zero em Gaia bola colocada atrás para os pés de André Bravo atrasando para Rita Fontemanha vem Rita tenta ali o passe para Joana Martins não era fácil aquela recepção acabou por não acontecer da melhor forma Rita Fontemanha pede calma toca na camisola 6 Bruno Lourenço Claudio Neto acaba por fazer um mau passe recuperação rápida de Joana Martins deixando muito bem para Vera Cid que abre na esquerda pode lançar sem ataque por aqui André Bravo vai tirar cruzamento o André Bravo bola colocada a Chandra na recessa ao rebate e a bola passa tão perto esteve pertíssimo no golo o Sporting desta vez com a Chandra Davidson a rebatar sim é um excelente cruzamento exato a Ana Telles a colocar muito bem a bola jogava exprimeu no do peito e a pôr a bola jogava o rebate primeiro muito bem é muito perigosa a Chandra Davidson aqui nesta zona da área normalmente faz golos é sempre muito perigosa e não viamos o Sporting chegar com perigo e da primeira vez nesta segunda parte que consegue chegar mais perto da baliza do Valadares provoca logo uma situação de grande perigo Cláudia Neto grande passo de Cláudia Neto Diana recebeu bem mas depois fechou-lhe muito bem o caminho a Erin Seppi aqui a Diana também a ideia de receber e depois tentar passar pela guarda-redes e arrematar era boa o passo é excelente da Cláudia Neto é estas marcações e a Diana faz tão bem esta demarcação mas de facto a Diana podia ter optado porque ela está dentro podia ter optado até poder rematar na passada de primeira e se calhar podia até ter feito o gol de facto uma bela jogada entre a Cláudia e a Diana mas passa o perigo pelo menos para já na baliza do Valadares Gaia tenta a formação do norte do país lançar sem ataque olha Betinha a primeira dobra mas Betinha vai recuperar a bola ameaça um primeiro cruzamento não o tira pois bem Joana Martins a fechar mesmo ainda à ponta pé de canto a Betinha teve ali um teve espaço para poder cruzar e não cruzou tentou ir para cima do adversário mas a não conseguir temos possibilidade de rever esse lance aqui se ela toca de ela quis receber exatamente e tentar passar pela guarda-redes se facto chuta logo na passada poderia até ter ter feito o gol muita atenção também de Erin Seppi também a adivinhar e a conseguir adivinhar a bola estamos no Equador desta segunda metade ponta pé de canto para o Valadares Gaia não sei antes a árbitra da partida Tania Patrão ir verificar o estado físico da Joana Martins que está no relevado está ali a dizer que vai descontando o tempo Ana Capeta está preparada para entrar vai a jogo 18 do Sporting vamos ver para a saída de quem possivelmente para a saída da própria Joana Martins perceberemos se assim é e até se a troca se mantém caso não fosse ideia de Mariana Cabral tirar de Joana Martins uma vez que está ali queixosa pode até ser talvez agora Vera Cid vamos perceber Vera Cid não tem estado muito no jogo não tem aparecido pode ser uma das hipóteses ou então Joana Martins se for o caso de estar tocada Joana Martins vai então saindo ali pela linha lateral e deverá ser mesmo ela a aceder o seu lugar a Ana Capeta exatamente também aqui um toque exato sim sentiu o toque que vai sair talvez mais por prevenção do que por outra qualquer razão e a Ana Capeta vai a jogo aqui é mais agressividade mais intensidade mais presença da área mais velocidade aquilo que Joana Martins não tem mas que a Ana Capeta pode dar bola que em zona de confusão Betinha no cabeceamento para as mãos de Hannah Siebert passa o perigo pelo menos para já a equipa do Valadares Gaia mais próxima a responder àquele lance há pouco de Diana Silva excelente passo de Claudio Neto Claudio Neto novamente entre a linha e a Ana Silva muito bem a vir buscar o jogo sim ali uma recuperação muito positiva para a equipa da casa Inês Queiroga tenta atirar o cruzamento o corte de Bruna Lourenço é muito importante porque já havia a possibilidade vai agradecendo é um grande corte de Bruna Lourenço muito bem a ler aquele lance e atirar a bola para canto veja-se é um grande corte porque a Cristina Ferreira é claramente marcar naquele lance e se não o fizesse seria certamente um falhanço daqueles para o Zinsólic mas de qualquer forma vale o corte muito importante mesmo assim a ponta pé de canto para a própria Cristina Ferreira bater bola colocada ao primeiro posto um desvio ainda pode sair remate depois perde-se ali um bocadinho com a bola Trevor Aycock ainda vai puxar ali para o quarto círculo muita pressão de Chandra passe atrasado novo cruzamento desta vez o corte é de Rita Fondemanha Claudio Neto tocando curto Ana Capeta no apoio Claudio Neto novamente muito bem Claudio Neto a pausar o jogo mesmo com passos em progressão vem Cláudia trabalhando mais uma vez deixando no meio a Andréia pois falta sobre Claudio Neto competida por Betinha vai pedindo desculpa os quadrados que já se conhecem muito bem se bem que não não se conhecem assim tão bem a Cláudia a Cláudia a primeira época que está a jogar em Portugal a Betinha nunca jogou contra a Cláudia conhecem-se bem no sentido do futebol nacional estão habituadas a ver-se uma a outra a Cláudia Neto também muitos anos ligada a bestilindos clubes também à seleção nacional apesar de nesta altura já não fazer a parte dela mas é um facto que a Cláudia Neto é a primeira vez que joga em Portugal no clube português pontapé livre vai cortar e a bola vai chegar a Vera a saída Alicia Correa Vera novamente mas agora a bola saiu lançamento lateral mais alterações e esta foi rápida saída de Cristina Ferreira para a entrada de Joana Neves terá sido isso exatamente Cláudia Neto mais uma vez a trabalhar Ana Capeta esta era Andrei Bravo tocando com Alicia Correa pede desmarcação de Vera Cid Diana Silva não lhe chega a bola uma vez que se intromete no caminho Barbosinha nova recuperação Diana Silva trabalhando puxando para dentro a jogada é boa de Diana Silva queda fora da área e a pontapé livre a queda já acontece no interior da área mas a falta parece ter sido cometida fora pelo menos isso é o que indica Tânia Patrão sim há falta e é livre perigoso para o Sporting aqui pontapé livre para e há muitas opções para o bater de qualidade Ana Teles já não está a Fátima Dutra que muitas vezes também bate lance de bola parada dali não seria direto mas parece que será a Ana Teles a poder rematar vamos ver quem bate está mais bem colocada na verdade está lá também André Bravo já se afasta a entrada da área Vera Cid pontapé livre bola colocada para a cabeçada de Bruno Lourenço passa ao lado sim era um lance estudado não era para bater diretamente poderia ter ter sido opção mas um lance parece cruzamento é um lance estudado aí vemos o lance com a cabeçada da entrada durante esta segunda parte Bruno Lourenço tenta trabalhar o Valadares Gaia esticando bola vem jogada ali no meio Betinha não consegue controlar Xenjo vai atrasar para Rita Fontemanha mais para trás a bola vai assaltar um bocadinho mas vai conseguir resolver Ana Siebert ui Cláudia Neto ali a arriscar um bocadinho e vai ver amarelo mas ela mas aqui está vamos ver quem vê amarelo será mesmo Cláudia Neto exatamente diz que não fez falta exato na realidade Cláudia está de costas e mete o pé para dominar a bola não vê quem é que vem de trás acaba por é não ficou muito contente até pode ser falta tudo bem mas o amarelo não vê quem vai entrar é vamos rever o lance ah mas depois deixar ali o pezinho bem exatamente acaba por tocar ali na na 78 que é a Barbosinha Barbosinha vai sendo assistida aí vemos Cláudia Neto como dizia a ex-Fiorentina ligada muito muito tempo também ao Lincoln Pigo e ao Vosurgo com 5 gols já nesta temporada marcou ao Ariense já não marcava desde desde a desde o jogo fora frente ao Lankvila Vardense mas de qualquer forma jogadora sempre muito competente no capítulo dos golos e das assistências contribui muito nos dois capítulos e agora divertem-se muito ali os membros do banco do Sporting vão se rindo bastante está animada pelo menos a tarde sou uma árvore também já não há muitos anos no futebol na Marlene no Vieira já conheço muito desta malta digamos assim Barbosinha ainda a ser assistida parece que já se vai levantando vai continuar muito provavelmente em jogo alterações também certamente nos próximos minutos para o Valadares ganha a animação pelo menos isso não falta neste jogo se bem que o Sporting está a ganhar pela margem sim o jogo está perigoso o Valadares está a tentar procurar o gol do empate vai ser ponto a pé livre não há uma clara oportunidade de 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 golo do Valadares mas tem estado mais no meio campo do Sporting lembro que com uma vitória o Sporting pode colar São Braga na segunda posição portanto temos aqui motivos de maior interesse até ao final da partida ponta pé livre batido e depois a guarda-redzena Sibart acaba por não conseguir agarrar a bola faz o mais importante e resolve para canto sim mas aqui exatamente não se fiar muito no lance estas bolas às vezes são muito complicadas e optar aqui alguma dúvida mas ainda assim a bola o mais importante foi que a bola saiu e a bola saiu na perspectiva do Sporting obviamente passa o perigo mas o Valadares ganha perto de fazer o golo bola colocada mais uma vez ao segundo posto cabeçada vai por cima e vai mesmo ali para a zona dos contentores atrás do estádio pontapé de baliza para a guardiã americana Hannah Sibart lembro que renovou esta semana com o Sporting ia passar algum calafrio para o Sporting faríamos há pouco que tem sido até o Valadares a jogar mais no meio campo do Sporting o Sporting chegou uma vez com algum perigo à área do Valadares mas não tem feito muito para poder chegar ao segundo gol ainda não se estreou Lia Scarpelli continua no banco a jogadora que chegou no início da semana à formação Sportingista poderá ser lançada a qualquer momento por Mariana Cabral o jogo poderá estar um bocadinho arriscado mesmo se a jogadora já tiver treinado com a equipa para se estrear a não ser que identifique Mariana Cabral que pode trazer coisas diferentes à partida cruzamento corta a defensiva do Valadares Gaia tenta completar Cláudia Neto rebate e a bola para as mãos de Erin Seppi seria mais um golaço parecia com mais força do que propriamente foi mas de facto ali não pensar duas vezes e Cláudia arrematar não foi tão forte mas aqui uma chegada com algum perigo à baliza do Valadares 78 minutos e meio Valadares Gaia 0 Sporting 1 golo marcado por Ana Teles aí havíamos na imagem dois jogos a decorrer à mesma hora com o Benfica a vencer confortavelmente o Albergaria por 6-0 e o Lenkvila-Verdense a vencer o Torriense conseguiu inverter o estado das coisas e o Lenkvila-Verdense com essa vitória vai ficar numa zona extremamente confortável da tabela é uma posição que lhe vai permitir ter uma vantagem muito grande face às equipas que estão atrás e uma desvantagem também difícil de encurtar pelas equipas que estão à frente porque são equipas poderosas é claramente ali do 6º lugar onde está o Vila-Verdense a conseguir esta vitória destaca-se e depois fica um fosso um fosso bastante grande em relação ao 6º lugar para baixo em relação a esses lugares do Benfica do Benfica claramente o primeiro posto de resto o Iclaudia Neto mais uma vez a Rincep agarrou a 10 pontos do Braga ou seja o Braga a 10 pontos do Benfica se o Sporting continuar a vencer claramente tranquilo mas depois há aqui um fosso do 6º lugar para baixo bastante grande e começa a ser um campeonato muito desenhado para a equipa do Benfica não há forma de dizer o contrário o Benfica é ganhar hoje está a ganhar 6º parece que não será muito provável que vá perder o jogo está mais ou menos com o mesmo tempo que este 80 minutos o Benfica com 10 pontos de vantagem com a qualidade que tem demonstrado está aqui a abrir um fosso quase impossível quase impossível de se poder bater não é não sei o que fosse uma meca-tomba que acontecesse poderá acontecer obviamente isto é futebol e há toda uma segunda volta mas o Benfica só ganhou em contexto nacional até agora contra todas as equipas olhar para a Diana Silva rebote e dolo está feito o 2-0 o Sporting mais perto de ganhar Diana Silva a marcar o golo e tínhamos falado anteriormente Diana não tinha ainda aparecido muito no jogo porque também estava muito pressionado tinha sempre os jogadores valadares à sua volta e sempre que conseguia de facto ganhar vantagem e posição de frente para a baliza e de frente para o jogo é muito perigoso e depois em dois toques consegue colocar a bola fora do alcance da Eri Sepin e fazer o segundo golo e fazer um belo golo para a conta individual da Diana Silva Diana Silva que com mais um golo que acaba por ser importante para como dizias as suas contas particulares estamos a falar de uma jogadora que com mais um golo chega aos mesmos 10 de Jéssica Silva e Chloe Lacaz pelo menos à entrada para a jornada porque no jogo do Benfica certamente também muito provavelmente alguma delas terá terá marcado poderemos olhar para esses para esses dados Benfica a marcar vários golos Chloe Lacaz por exemplo marcou portanto pelo menos aproxima-se e continua a lutar por esse particular da melhor marcadora Diana Silva já estava muito bem posicionada e o Sporting consegue aqui só a saída de Andréa Bravo e a entrada de Carolina Beckert metade esse dado Carolina Beckert a entrar em jogo portanto aqui uma tripla de centrais que acaba por ser agora a tripla de centrais que foi começando a época Carolina Beckert Bruna Lourense e Alicia Correia era este o trio habitual do Sporting à entrada da temporada exatamente e hoje houve mudanças depois acabaram por entrar e também acabaram por mudar aqui um pouco o jogo do Sporting acaba por ser um pouco isso qualquer das formas era o valor de asa até tentar chegar mais perto da baliza do Sporting tentar procurar o golo que lhe desse a igualdade mas um excelente trabalho da Diana também dentro da área dificilmente a Diana é muito perigosa e consegue ali em pouco espaço fazer elevar perigo à baliza contrária e a conseguir um belo golo num gesto técnico individual bastante bom Sporting vai colar-se à segunda posição ficar pertinho pertinho colada ao Braga com esta vitória a confirmar-se obviamente mas para já mais confortável do que quando a formação de Mariana Cabral tinha apenas um golo de vantagem por outro lado como voltamos a dizer Lanquevila Verdense com uma vitória para já parcial muito importante e o Benfica com uma vitória já com os números a aumentar 7-0 para já portanto claramente vai estando muito confortável numa altura em que Rita Fontemanha está caída ali no relevado Mariana Cabral preocupada os guardador é evidente e parece ter sido ali naquele lance sozinha vamos rever ela coloca ali mal o pé e portanto acaba por se lesionar a soz Diana Silva também saiu sim saiu está ali com Fátima Lutra também tínhamos falado até Diana por não andar um pouco escondida no jogo mas também provocado pela marcação cerrada que tinha das jogadoras do Valadares mas é uma jogadora que sente tão perigosa é um excelente é que o trabalho da Ana Capeta também é muito bom pois Diana faz o resto pois Diana faz o resto a qualidade dela dentro da área acaba por fazer o resto mas há um bom entendimento também entre a Ana Capeta e a Diana Silva elas as duas a jogar são sempre um perigo constante para as balizas contrárias por isso e o Spartan vai vencendo por 2-0 estamos praticamente no minuto 85 já não falta muito para terminares este duelo bola no sol Claudio Neto para atrasares a bola para Hannah Siebert recebe a guardiã Lio ou Lio Nina neste caso bola estigada na frente corrida Diana Capeta já não consegue acompanhar a Sandra pelo menos assim parece porque já está dentro da área bola atrasada Alicia Correia Claudio Neto Bruna Lourenço Rita Fontemanha ficou ali em zona mais central Rita Fontemanha Betinho a recuperar tenta lançar logo em ataque a corrida da companheira que é a Treva Aycock recebe Treva bom trabalho da 8 mas muita pressão consegue agora libertar para a Leandra Pereira atrasando para a Opal Curles vai variar para o corredor direito corte de Veracido Veracido que se foi mantendo no encontro uma altura em que há alterações para o Valadares são duas vamos ver quem sai Leandra Pereira é a primeira a sair entrada de Shana Flynn Leandra Pereira já se vai dirigindo até ao banco e também Barbosinha será isso Barbosinha sai elas estão ali à espera para dar o seu comprimento da troca e agora sim vão dar o comprimento da troca e a alteração é efetivada na formação do Valadares Gaia e agora sim a autorização para essa entrada ainda está ali a ver a saída estava a tentar perceber Shana Flynn é uma das jogadoras que entra e depois de resto Leandra Pereira saiu já tínhamos e Andréia Freire Andréia Freitas é a jogadora aqui Andréia exatamente era o que faltava portanto alterações no Valadares Gaia efetivadas para estes últimos minutos se partem a vencer por 2-0 está confortável a vida da equipa de Mariana Cabral pelo menos para já neste jogo mas acabou pelo golo da Diana descansar um pouco esse gostar confortável porque de facto houve ali momentos em que foi Valadares a tentar procurar o golo de impacto tenta cortar Alícia Correia mas acaba por ser sempre justo o resultado porque o Sporting foi a equipa que mais criou que mais iniciativa de jogo teve mais bola teve mais chegadas à baliza contrária teve portanto acaba por ser justo o resultado e se a significar obviamente que a vitória para o Sporting acaba por ser justíssima já a seguir no Canal 11 vamos ter Liga 3 Sporting B e Bolonenses vão jogar na reação é do Filipe Lopes Gonçalves comentários da Joana Tilly hoje há mais Liga 3 Caldas Académica e Leiria Amora jogos muito interessantes terminamos o dia com o Torriense Benfica em Futsal Taça de Portugal mais um dia para não desligar o seu Canal 11 Ana Capeta recebe aquela bola já bem próximo da linha final mas prefere vir atrás deixando muito bem a Rita Vontemanha Ana Teles cruzamento de Ana Capeta segundo posto para a zona de Ninguém vai correndo muito para chegar aquela bola a Andrea Freitas Ana Capeta também vem mexer bastante com o jogo do Sporting mais na zona ofensiva vem dar outra qualidade e mais agressividade na zona ofensiva do Sporting recupera o Valadares Gaia tenta construir um dos últimos ataques desta partida não devemos ter muito tempo de compensação nesta segunda parte apenas talvez para compensar as alterações foram muitas nesta segunda parte as 10 da praxe tenta trabalhar ainda o Sporting bola chega a Sensva Davidson ainda vem o Sporting trabalhando ainda vem Cláudia Neto trabalhando Cláudia Neto sai o Sporting pelo lado direito Sensva vai buscar trabalha Sensva mas muito bem Betinho a ir ao relevado para cortar aquela bola Inês Queiroga tenta sair com pressão rápida da Alicia Correia só vê falta Alicia Correia ali um agarrão exatamente pontapé livre para ser batido a favor do Sporting Cláudia Neto ela está posicionada sim apesar de tudo se bater direto é um pouco longe para a Cláudia mas não vai deixar para Anatelis Anatelis para bater altura do primeiro gol do Sporting na altura fazia um 1-0 e ali Alicia Correia sozinha à esquerda cuidado exato pode ser uma opção já vai fechar aquele espaço exato é importante ir lá alguém pontapé livre já passamos a barreira do minuto 90 aqui a melhor opção era mesmo o remato da baliza oi agora remato ela passa ao lado da baliza de Erin Seppi pontapé de baliza 4 minutos de tempo extra Anatelis com muita dificuldade podia sentir que o sol está a dificultar a vista o sol muitas das vezes dificulta e bastante há situações de jogo em que não claramente ali durante os segundos se encandeia e não não consegue ver a bola vai recuperar o Valadares Gaia vai trocando bola Zoe Hudson olha a recuperação Ana Capeta não consegue receber da melhor forma depois Zoe Hudson estica lá na frente mas fora de jogo identificado a Trevor Aycock como percebo a Ana Capeta na realidade ela consegue ganhar muito bem a bola na pressão agressiva normalmente é assim ganha muito bem a bola só que o passo que foi feito sei que ser um passo para a frente não pode ser um passo para trás em que bate nos seus pés e ela pedia um passo na frente porque ela já ia a correr para a baliza tentava sair o Sporting mas ainda tem bola favorável para Alicia Correia vem Alicia tocando para Cláudia Neto recepção orientada mais uma de Cláudia Neto tanta qualidade que tem a fazer isto atrasando para Carolina Beckert Cláudia Neto novamente passa por uma primeira adversária mas a qualidade de Cláudia Neto é primorosa é uma grande jogadora qualidade técnica visão do jogo inteligência experiência tudo a rapidez de raciocínio é um pack completo e por isso é que teve uma carreira nos clubes onde teve exato e com títulos sim para já no Sporting uma grande adição a este plantel do Sporting Cláudia Neto sem dúvida alguma trabalha ainda ao Valadares Gaia cuidado com aquela recuperação de Chandra vai meter outra velocidade deixei Ana Capeta a recessão de peitos não é melhor mas era difícil mas o passo também não é muito sim saída de Erin Seppi para a sua onde está Betinha tenta cortar a corrida de Chandra ganha ali no ar muito bem Ana Teles Betinha passa já em ataque a equipa do Valadares Gaia mas está difícil o jogo mais descoordenado agora notas finais e dito-se de um jogo que acabou por se tornar fácil o próximo o resultado é claramente justo foi a equipa que quis mais foi a equipa que até criou mais que teve mais posse de bola até mais iniciativa de jogo o Valadares houve ali espaços que tentou e ainda provocou e conseguiu algumas oportunidades de golo mas não foi o suficiente e o Sporting foi claramente a melhor equipa neste jogo tenta ainda trabalhar Rita Fontemanha começou a central foi progredindo em campo ao longo da partida Chandra Claudineto mais uma recessão orientada tem sido sempre assim passe delicioso Alicia Correa a receber a bola a tocar à esquerda novamente Alicia Correa deixando em Claudineto os jogadores do Sporting vão fazer no tempo passar ainda tentando colocar a bola dentro da área Rincep agarrou-a deixa já na frente vem Rita ou melhor na ocasião a central Bruno Lourenço a tirar bola esticada na frente mas vai chegar ao controle de Hannah Siebert jogo prestes a terminar 30 segundos apenas a seguir não se esqueça que temos Liga 3 Spartan bem belenenses Filipe Lopes Gonçalves e a Joana Tilly Alicia Correa trabalha esticando lá na frente mas vai recuperar rapidamente o Valadares Gaia era assim que se manteu no campo discreta foi um jogo que não apareceu muitas vezes mas sempre que foi chamada a entrevista sempre esteve lá e acabou o jogo e acabou o jogo com Diana Silva marcou o segundo primeiro golo foi de Ana Teles e o Sporting vence por 2-0 cola-se ao segundo lugar fique bem fique com o Canal 11 o dia na Silva ao segundo lugar o 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 segundo lugar A CIDADE NO BRASIL